Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Eu estou tão empolgada porque essa semana vai ter o passeio da minha escola. Nós vamos para um parque aquático para comemorar o final do ano letivo e que todos os alunos da turma passaram de ano. Mas eu ainda estou preocupada com uma coisa. O meu biquíni está muito velho e eu não sei se a mamãe vai conseguir comprar um outro. Ela disse que ia ao shopping hoje e ia procurar. Agora eu não sei se ela vai encontrar alguma coisa legal. E vocês amiguinhos, já foram no parque aquático? Ah, eu nunca fui, é minha primeira vez. Então se vocês já foram, comenta aqui embaixo como que foi. Eu estou tão curiosa para saber como que é. E se você já está gostando do vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha. Eu escutei um barulho de porta batendo. Será que a mamãe chegou? Ai meu Deus, será que ela encontrou o meu biquíni? Vamos esperar para ver. Duda! Oi mamãe, eu estou aqui no quarto. Oi filha, e aí, tudo bem? Mais ou menos mamãe, eu estou aqui muito nervosa porque eu não sei se vocês compram o meu biquíni. Ah, será que eu comprei? Ai mamãe, não faz esse suspense. Você toda vez faz isso e eu fico muito nervosa. Fala logo, você comprou ou não? Comprei sim, vou pegar para te mostrar. Ai amiguinhos, a mamãe comprou. Tenho certeza que é lindo, porque a mamãe adora comprar essas coisas e ela compra tudo lindo para a gente. Ai meu Deus, lá vem a mamãe. Duda, olha só que eu comprei para você, que kit mais lindo. Mamãe, que kit lindo. E vem um montão de coisas. Olha só, vem um boné, vem baldinho, vem rede, uma saída de praia. Olha só que linda, gente. Eu vou ficar muito chique nessa saída de praia. Vai mesmo, filho. Olha que lindo que eu comprei para você. Ai, eu amei esse kit, mamãe. É muito lindo. Ai, que bom que você gostou, porque foi o único que eu encontrei. Ai, ainda bem que você encontrou esse, porque ele é lindo. Vocês querem ver, amiguinhos? Então, mamãe, abre aí e mostra para os amiguinhos esse kit. Com certeza, filha. Vamos mostrar tudinho em detalhes. Ai, quando eu estou nervosa, vou ficar sentada aqui, porque eu quero ver tudinho também. Então, tá bom, filha. Vamos abrir o seu kit. Prontinho, amiguinhos. Tirei tudo da embalagem. Agora, vou mostrar para vocês. O kit é assim. Olha aqui a bonequinha vestida. Ela está com uma sandalinha, uma rede na mão, um baldinho na outra, com um boné e com uma saída de praia por cima do biquíni. Caso maior, né? O kit vem com esse cabidinho, que eu gosto muito de usar para pendurar as roupinhas dela depois no armário. Ele veio com esse maior lindo. Olha só que coisa mais fofa. Ele amarra no pescoço, atrás. Todo cheio de babadinhos. E a estampa é de picolé. Olha que lindo. Eu achei muito fofo esse maior. Eu acho que vai caber na Duda direitinho. Olha que lindo que ele é. Estou apaixonada nesse maior. Aí veio também com esta saída de praia. Olha que saída de praia mais linda. Tem todo esse desenho de bolinha aqui na barra. Desenho não, né? É uma barra de bolinha que não é pompom. Porque não são aquelas bolinhas penduradinhas. Mas é muito fofo. Esse detalhezinho verde. Atrás tem um botãozinho para poder abrir e fechar. Vai ficar uma graça nela essa saída de praia. Eu já estou até vendo que ela vai fazer maior sucesso no parque aquático. Não vai, filha? Com certeza, mamãe. Esse kit é muito lindo. Ainda bem que você gostou. Então veio também um boné. Olha que boné lindo. OG, que é de Our Generation. Summer, que é de verão. Muito fofo. Laranja com rosa. Atrás ele é todo telado. Olha que lindo. Eu acho que vai dar nela certinho. Só não vou colocar agora porque ela está com o cabelo penteado. O que está com o lacinho vai atrapalhar. Muito fofo esse boné. E veio também aqui um par de sapatinhos para usar na praia. Porque eles são plásticos. Então pode até entrar na água com eles que não tem problema. Ele é todo furadinho, todo vazado. Olha. Então quando entra na água, a água escorre toda pelos buraquinhos. O pé não fica molhado, assim, sopado, né? O sapatinho não fica cheio d'água. E eu achei muito fofo. E ele abutou aqui do lado, olha. Que lindo. Um verdinho cheio de brilho. Aqui nesse papelzinho vem dizendo que tem peixes dentro do baldinho. Então vamos ver se tem mesmo. Olha aqui o baldinho. Olha que legal. Tem um monte de peixinhos lá dentro. Muito fofo, né? Então ela pode pescar mais peixinhos e juntar com esses. Olha que baldinho mais lindo. Muito legal, né? E vem também essa redinha aqui. É pra ela poder pescar. Olha aqui. Ela vai passando a redinha assim na água. E o peixinho fica preso aqui dentro. E ela coloca ele naquele baldinho com água. Muito legal, né? Ah, eu amei essa redinha. Esse kit é muito legal. Claro que ela vai pro parque aquático. Lá não vai ter peixe pra ela pescar, né? Mas ela pode guardar isso aqui pra quando ela for à praia. Tem certeza, mamãe, que não tem peixe lá pra pescar? Claro que não, filha. Parque aquático tem a piscina. Não tem mar nem rio pra você pescar. Poxa, eu não vou poder levar o meu kit completo. Mas você nem vai querer saber de pescar, filha. Você vai brincar com seus amigos o dia inteiro. Vai se divertir muito. E não vai nem lembrar que tem esse kit de pesca também. Melhor você guardar pra quando for à praia. Isso mesmo, mamãe. Agora que está chegando o verão, nós vamos muito à praia. E eu posso aproveitar o meu kit. Isso mesmo, filha. Ai, ai. Tô tão feliz com o meu kit. Mas, mamãe, será que vai dar em mim? Eu queria experimentar. Ah, filha, vai experimentar agora. Você já está arrumadinha. Ah, mamãe, eu quero experimentar. Vai que não serve. Aí você vai ter que trocar. Tá bom, filha. Tá bom. Eu vou trocar você e daqui a pouco a gente volta pra mostrar pros amiguinhos. Então vocês ouviram, né, amiguinhos? A mamãe vai experimentar em mim o meu kit novo. Se vocês já estão gostando do vídeo, não esquece do like e nem se inscrever aqui no canal, hein? Não saiam daí que daqui a pouco eu volto arrumadinha pra mostrar pra vocês. Amiguinhos, olha só como o kit ficou lindo na Duda. Deu certinho nela. Olha só o chapéu como ficou lindo. Olha só a saída de praia. Deixa eu mostrar pra vocês o sapatinho dela. Olha só que lindo que ficou. Muito fofo, né? E combinou muito bem com a saída de praia dela. Opa, caiu seu baldinho, filha. Ai, mamãe, pega aí. Pronto, segura aqui. Olha como ela ficou linda. Deu certinho. Ficou uma graça mesmo, filha. E aí, o que você achou? Ah, eu adorei esse kit, mamãe. É uma pena não poder levar tudo isso pro parque aquático. É, filha. Não tem como levar rede de pesca e baldinho cheio de peixe pro parque aquático, né? Isso mesmo. Meus amigos iam ficar encarnando em mim. Iam mesmo, filha. Então é melhor você levar só o seu biquíni, sua saída de praia, seu sapatinho e seu boné. Você está linda desse jeito. Muito obrigada, mamãe. Eu adorei esse kit. E vocês, amiguinhos? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Ah, eu fiquei tão linda com essa roupa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe bastante like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, hein? Agora deixa eu trocar de roupa, arrumar as minhas coisas, porque tá quase chegando o dia do meu passeio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!